E eu converso agora com o francês que está perdido aqui em Unaí, forma de dizer, é o Stefan, que ele está aqui em Unaí para poder divulgar um projeto, não é isso mesmo? Stefan, seja bem-vindo. Conta para a gente o que você veio fazer aqui. Estou aqui em um projeto que se chama Pedal Pacto pelo Brasil. Vou estar pedalando de Brasília até Rio de Janeiro, sozinho, sem apoio, para divulgar uma ONG brasileira que se chama Observatório Social do Brasil. Eles fazem um trabalho de transparência para vigiar as contas públicas e reduzir a corrupção aqui no Brasil. E como funciona esse seu projeto? Você falou que já veio de Formosa, não é mesmo? E por onde mais você vai percorrer? Vou percorrer esses 1.700 quilômetros, saí de Brasília, fui Brasília para Formosa, depois Formosa Cabeceiras, Cabeceiras cheguei hoje aqui em Unaí, amanhã vou para Paracatu e vou assim por cidades pequenas onde a informação dessa ONG normalmente não chegaria. Por que é importante divulgar o trabalho dessa ONG hoje no Brasil? Olha, acho que todo brasileiro sabe a importância que tem a transparência. Apesar do Brasil ter leis fortíssimas sobre a transparência, no dia a dia não se vê realmente as consequências. Então, o Brasil é um líder mundial em termos de transparência do governo, mas no dia a dia o brasileiro não aproveita isso. E é bem na hora do brasileiro assumir suas responsabilidades pessoais e criar uma ONG dessas na sua cidade para realmente vigiar o que o governo está fazendo com o dinheiro dele. Você contou que você sai pedalando por aí sozinho, né? A gente viu aí as suas duas malinhas sozinho mesmo, ele não tem companhia de ninguém. Por que é que te deu essa ideia assim? Você teve essa coragem, o que é que te incentivou a sair sozinho pelas estradas do Brasil? Olha, estou pedalando sozinho, mas realmente eu tenho toda uma equipe atrás. Eles estão, eu tenho várias pessoas na Halcyon Tours, na minha própria empresa, que estão cuidando da organização e tem todo o apoio da ONG do Observatório Social do Brasil, que estão também apoiando e dando muito trabalho para esse percurso funcionar. Pedalar sozinho para mim é normal, eu tenho uma empresa de viagens e a gente leva brasileiros pedalar pelo mundo, é uma coisa totalmente normal para mim. E uma coisa que eu gosto de fazer é todo ano, pelo menos. E qual o impacto você crê que essa sua iniciativa vai causar? Olha, estamos esperando que pelo menos desperte o interesse do brasileiro pela cidade que vamos passar, porque realmente as soluções do problema que está enfrentando o Brasil já existem. O brasileiro não tem que ir imaginando soluções novas, a solução já existe e é só começar, não é só o povo levantar e tomar seus direitos. Então estamos esperando pelo menos a criação de vários observatórios nas cidades onde estamos viajando, que seja aqui em Unaí. Se você quer informar, vamos ter uma palestra em cada cidade da viagem. Se chega mais além e mais cidades com esse percurso, tudo bem. Mas já começar, deixa a semente para o brasileiro tomar conta do seu dinheiro. Olha, a gente fica muito feliz em te receber aqui, né? Porque realmente é uma causa nobre, o brasileiro precisa realmente se atentar para esses fatores. E eu deixo um espaço aberto para você fazer suas considerações finais e seus agradecimentos. Obrigado, obrigado a vocês, a todo Unaí. Eu fui recebido hoje em Unaí com um fotógrafo, com a rádio me dando a bem-vinda. E agradeço muito, agradeço muito ao brasileiro me receber assim. E gostaria de falar, quem quiser, quem está interessado em saber mais sobre transparência, em como ele pode ajudar para criar um Brasil sem corrupção. Temos um evento essa noite na associação... Na AC. Na AC. E sete horas, vem lá se informar, vem com seus amigos. Ou pode aceder já no site do Observatório Social do Brasil, osb.org.br.